Tô entrando aqui no Discord, meu amigo Gambit, Gambitzão que é um colecionador fortíssimo de skins. Fala comigo, Gambitzera! Fala comigo, meu irmão. Ah, e o Gambit tá até compartilhando a câmera aqui, ó, deixa eu colocar a câmera dele pra vocês. Ah, se você quiser fazer um vídeo, né? Vamos, vamos fazer um vídeo bem produzido de uma história triste, né, irmão? Por hora, por hora. Bom, pra começar, eu quero mostrar pra vocês aqui, tudo começa na historiezinha. Acho que o Gambit é um inventário extremamente lindo no CS, né? O Gambit é um colecionador fortíssimo de skins, vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se dá pra ver mais, hein, irmão? Eu posso abrir aqui, mas acho que você não consegue ver, não. Bota fé. Nem fuder ainda. Tu não vai conseguir ver, mas vai ver. Caralho, olha só, velho, aparece aqui, tipo, o perfil todo... Bom, por aqui eu acho que a galera já vai conseguir entender mais ou menos o que aconteceu, né, velho? A bronca. A bronca já começa aqui. Eu vou compartilhar pra vocês aqui, que dá pra ver o destaque do inventário e dá pra ver, tipo, já vem o drama na hora aqui, né? Primeiro a gente tem essa imagem aí, que essa imagem ela já fala mais que... Tá lá, velho. Então conta como é que foi. Do nada, tu chegou, abriu teu inventário e tava aí. Você tem um alerta na conta. É. E aí... Começou assim, mano. Já que a gente tá na live, né, então vamos fazer um storytelling aí e tal. Vamos contar pra galera tudo. E importante, pessoal, porque mesmo com a situação dura que eu tô passando, eu já passei outras situações duras na vida também. E todos nós passamos e vamos passar em algum momento. Mas, cara, se der pra gente ajudar alguém, mesmo num momento difícil, é God. E esse insight eu peguei um pouco hoje também de algumas coisas. Uma delas, assim, uma das principais foi um baita amigo meu, que é trader e colecionador também, ele tem um inventário de quase um milhão. Ele tomou um trade ban, cara, de quase uma milha no inventário, 800k. E, cara, ele tava passando pelo inferno, assim, esses dias, né. E hoje ele recebeu a notícia de que ele tinha sido liberado do trade ban. Depois, assim, cara, a novela dele tava muito pesada. Tava nível... Foram quantos dias? Foram sete dias, ele já tinha tido quatro respostas de ticket, falando que ele tava envolvido com fraude, com scammer e tudo mais, e que eles não iam devolver a conta dele de jeito nenhum. E aí, cara, ele, no meio dessa situação toda, ele achou um tempo pra me falar uma palavra amiga, saca? Pelo momento que eu tô passando, assim, ele falou, cara, tá acontecendo várias paradas, a minha visão é essa, é essa, é essa e tal, e eu vou te mandar esses áudios aqui pra te dar uma acalmada. E aí me deu, ele me inspirou, eu falei, cara, eu preciso avisar a galera também, né, tô passando por um momento difícil, e eu quero avisar a galera do risco que todo mundo tá correndo, velho, todo mundo tá correndo um risco aqui, e a gente vai falar sobre isso, então, tá? Como é que começa essa história, cara? Começa assim, velho, eu tava... Eu cheguei na academia, fui fazer uma reunião, tava no Zoom, recebi uma notificação, tava com câmera e áudio aberto e tudo mais, puta, reunião é importante. Cara, a hora que eu abro a Steam, é exatamente isso, não sei se tá dando pra ver, minha tela aí agora, é exatamente isso aqui que eu me deparo, você tem um alerta da conta, cara, a hora que eu clico no alerta, essa mensagem aqui, essa conta foi trancada devida a publicação ou avaliação positiva de conteúdo suspeitos no Steam. Cara, na hora, família, na hora, assim, independente, cara, não importa, pô, o inventário do cara vale, sei lá, um milhão, ou quinhentos mil, duzentos mil, cada um na sua realidade, né, tipo, talvez vocês estão com um inventário aí de quinhentos reais, mil reais, cinco mil reais, e é uma coisa importante pra vocês, cara, né, proporcionalmente, pô, vocês colocaram grana, tempo de vocês, energia de vocês, e aí você, de repente, do nada, você tá na mão de um sistema que tá te acusando de alguma coisa que você nem sabe o que é. E eles acusam e eles que julgam, né, isso que é o complicado. Eles julgam, eles são, né, júri, juízo. Não tem quem contestar, é eles e eles ali, o que a gente tem que fazer é abrir o ticket, abrir o suporte e provar tudo que não tem envolvimento nenhum. Cara, a primeira coisa que eu fiz, né, assim que eu me deparei com isso, aprendi uma parada na vida, que é quando você tá passando por um momento difícil, aciona pessoas que tenham mais conhecimento que você, ou que possam te deixar um pouco mais tranquilo. Liguei, mandei uma mensagem pra alguns amigos, assim, tal, liguei pra um brother na hora que entrou comigo no Discord e falou, mano, calma, o ban de comunidade é uma parada reversível, já vi situações assim acontecerem e tal, tudo mais, fica tranquilo. E é comum, viu, Gump, se isso for te acalmar, é muito comum esse ban de comunidade. É, eu passei assim, irmão, isso aconteceu nove e meia da noite, cara, as últimas seis horas eu passei, tipo, metade estudando esse tipo de coisa, assim, saca, fui olhar os vídeos e tal, justamente pra ter mais entendimento, pra dar uma acalmada, né? Imagina como foi a tensão do seu brother aí, que ficou uma semana com um milhão trancado, velho, ali, tipo, pô, e eles falando, não, o bagulho é assim, e ele ali provando que não era. É, tipo, tinha respostas de ticket, e os caras falaram, não, você tá envolvido com scammer, e ele, não, pô, fiz uma transação, comprei uma skin, como é que eu ia saber que o cara, tipo, a maneira como ele teve a skin foi scam e tal, mas enfim, né? Então, galera, um menino do chat, ó, falou ali, ó, já aconteceu comigo, eu te explico o que aconteceu em off, fica tranquilo que tu tá safe. Valeu, irmão, porra, agora... Esses de comunidade, eu acho que são os mais fáceis de reverter, Gamit. O que o seu brother tomou de trade ban, de suspeita de envolvimento em fraude, esse eu nunca vi reverter, sendo bem sincero, eu nunca vi reverter. De ouvir falar, mas uma pessoa conhecida, assim, tipo, ter a reversão, eu nunca tinha visto. Tipo, nenhuma pessoa próxima, nenhum inscrito meu chegou, pô, eu tomei o trade ban e eu voltei a... Nunca vi, mano. O da comunidade, eu acho que de todos os bans é o mais tranquilo. É, e aí, cara, a primeira coisa que eu fiz, né, foi, tipo, tentar abrir um ticket, só que em paralelo abrir o ticket, eu falei, cara, deixa eu ver o que eu vou escrever pra eles, e aí eu comecei a estudar o que que tava acontecendo, o que que poderia estar acontecendo, né? Então eu coloquei essa notificação no YouTube, em inglês, pra ver se tinha alguém falando alguma coisa. E aí, pra minha sorte, cara, já tinha algumas coisas, assim, o Anomaly passou por uma dessa, só que a dele tinha uma notificação que em 15 dias ia reverter, outro YouTuber passou por uma dessa, só que tinha uma notificação de 7 dias e tal, e aí, cara, eu fui dando uma fuçada em mais algumas coisas, enquanto eu ia responder, eu comecei a ver maneiras de achar notificação e tal, e tudo mais, né? E aí, cara, apareceu algumas coisas pra mim, dentre elas, eu descobri que o que me causou o ban foram dois alertas de comentário, só que eu não consigo saber qual foi o comentário, né? O comentário que ele disse, Chad, é tipo um comentário de um perfil, vocês não ficam pedindo pra eu assinar a conta de vocês? Exatamente. Só que o comentário de assinatura é um comentário padrão na Steam, né? Creio eu que não tenha problema nenhum. Agora, o comentário, o Gambit vai explicar como foi o comentário dele, foi meio que um comentário comercial, um comentário de trade, um comentário... Exato. É, e aí que mora o perigo, aí fica primeiro grande alerta pra galera, assim. Não sei se aconteceu com vocês já, bom, com certeza todo mundo aqui primeiro já fez comentário de troll, de brincadeira, zoando, falando alguma coisa e tal, tudo mais. Esse é o primeiro tipo de comentário que, pesquisando, eu vi que teve pessoas que já tomaram esse tipo de ban e tiveram que se explicar e tal. Tipo assim, o cara foi lá na conta de um amigo e comentou que o cara ganhou um sorteio, não sei o que, pra zoar, meio que numa pegada de scan e tomou ban. Só que esse tipo de comentário eu não faço, cara. Quais são os comentários que eu faço? Pô, 80% do padrão dos meus comentários ou é assinando o perfil de alguém que pediu, ou é elogiando uma Steam, uma conta de alguém que, tipo, eu tava vendo, assim, skins e curti e tal, e 20%, e muito recentemente eu comecei a fazer, isso não é uma parada que eu fazia, mas muito recentemente, como eu comecei a expandir um pouco mais a coleção, eu comecei a buscar algumas skins mais raras, principalmente skins com iBipower, porque a galera que consegue ver aqui pela minha tela, é porque aqui, assim, não dá pra ver as skins soltas, mas quando você abre minhas skins, tipo aqui, ó, a Red com iBipower holográfico, a AK também, uma Redline com iBipo holográfico, aqui também, aqui, uma Hot Rod com iBipower normal na melhor posição, né, então, cara, são diversas skins nessa pegada, assim, de coleção de iBipower e tudo mais, né, então é isso, assim, cara, eu vim melhorando nessa pegada de colecionador, né, eu parei um pouco de me importar com skins que valorizam e comecei a pegar skins, mas, cara, por exemplo, essa rubia aqui, cara, subiu pra caramba as butterflies, mas eu não vou vender, porque, tipo, ela é uma top 10 mundial, uma top 2 BR, então é o tipo de skin, cara, que é de um nicho mais específico, assim, sabe, você tem que ter mais cuidado pra transacionar, não é uma coisa tão fácil, então eu comecei a procurar skins nessa pegada com iBipower ou com floats muito específicos, e aí a gente acha, por exemplo, num CSGO float da vida, você acha o perfil do cara e você manda uma mensagem, você comenta no perfil do cara, pô, cara, beleza, tal, pô, essa skin que você tem aí tá disponível pra trade e tal, você venderia essa skin, você negociaria essa skin? E aí você faz esse comentário no perfil do cara, aí de repente você vai lá, acha uma outra skin legal e comenta de novo. Então nos últimos 10 dias, por assim dizer, eu fiz várias vezes esse tipo de comentário, inclusive saíram trades, né, esse cara aqui, ó, colocou, ó, me deu mais rap, pô, um cara legal de fazer trade, 10 barra 10 e tal, foi um cara exatamente nessa pegada, tipo, achei ele no CSGO float, adicionei, foi alguma skin recente, eu transacionei com algum gringo nessa pegada, saca? Enfim, cara, é uma coisa que assim, a gente acredita que é do nosso direito, saca? O mercado da Steam, ele é um mercado que a galera não quer transacionar, vocês aí, cara, se alguém tá fazendo transação por Steam a essa altura, cara, não é uma coisa inteligente de se fazer, as skins estão inflacionadas, você paga uma taxa aí de 15% pra Steam, né, e outros marketplaces como um buff da vida, que é onde eu transaciono mais, a taxa é 2,5% e as skins vão tá bem mais baixas, então você precisa colocar menos dinheiro pra comprar uma mesma skin que você pagaria no mercado, né? Só que lógico que pra Valve isso não é interessante, mas a Valve permite isso, porque a essa altura do campeonato, uma Dragon Lore, por exemplo, cara, não dá pra você transacionar uma Dragon Lore no mercado. E não precisa nem chegar numa Dragon Lore, eu acho que, tipo, uma... De 4 dígitos... Uma Alp Fade já tá próximo não dar mais, porque a Alp Fade já tá na casa dos 1.500 dólares, daqui a pouco já não vai tá dando mais pra transacionar na Valve. Quem vende no mercado tá perdendo dinheiro, obviamente. Exatamente, e quem compra tá pagando mais caro também, saca? Então, é uma prática comum da galera high tier, da galera que, enfim, que tem skins um pouco mais de um alto nível, assim, de fazer esse tipo de transação, usar outros marketplaces, adicionar pessoas na Steam e tal, só que, cara, aparentemente, né, isso me rendeu esse primeiro grande problema. Você acha que... E eu na hora não sabia, né, irmão? Tipo, na hora ele bateu um desespero, eu falei, cara, o que que eu fiz, velho? Será que eu comentei alguma coisa brincando? Será que eu fiz, sabe, tipo, alguma zoeira? E tal. E aí, quando eu abri o YouTube e comecei a pesquisar, eu caí num vídeo de um YouTuber que falou, cara, eu acabei de tomar um community ban e a única coisa que eu fiz de diferente foi comentar em perfis de pessoas que eu não tenho adicionado, pessoas aleatórias, buscando algumas skins e perguntando se tá disponível. Eu falei, cara, aí me caiu a ficha. Tu acha que isso aí a Valve tá fazendo porque a maioria dos scans partem disso, né? A maioria dos scans partem disso, da pessoa chegar comentando, tipo, me adiciona, que é pra gente fazer uma troca. E aí, por mais que você e esse outro YouTuber tiveram uma boa intenção, vocês acabaram dando azar. Porque, sei lá, pegou um moderador ali da comunidade, pegou pra dar uma olhada, você comentou no perfil de algumas pessoas, acabou dando negócio com essas pessoas. E teve a transação, exato, teve a transação, e aí, tipo... E vê que não tem uma transação de troca de skin, né? Exato. E quando você compra ou vende uma skin, se você não faz no mercado, a galera já percebeu que aparece. Toma cuidado, você tá mandando uma transação vazia. Porque você mandou em dinheiro, né? Em cripto. Exato. Você tá pagando de alguma outra maneira, em tese, né? Mas pra Valve, parece um scan, tipo, a única coisa que ela tem de tracking ali é... Pô, ele tá recebendo uma skin e não tá dando absolutamente nada em troca. E eu tenho, obviamente, inúmeras transações nessa pegada, né? Nisso aí, tu caiu numa fiscalização de algum moderador ali que te deu esse ban. Exatamente. Que é algo normal de se fazer, só que tem que tomar muito cuidado, porque agora a gente dá pra perceber que eles estão caindo duro nisso, então... É isso que eu ia falar pra galera, assim, cara. Acho que mais do que nunca, pessoal, tem que tomar cuidado, porque vários traders... E hoje, tipo, eu recebi várias mensagens de pessoas falando disso, que agora, com a chegada do CS2, os caras estão muito mais chatos. Estão rigorosos, né? Eles querem... Eles estão muito mais rigorosos, eles querem forçar mais a galera a transacionar no mercado, porque, obviamente, as skins começaram a inflacionar, as negociações começaram a ficar mais frequentes, mais compras, mais vendas, e cada vez que acontece uma transação fora do mercado da Valve, ela não ganha dinheiro, e ela ainda tá correndo um risco justamente desse tipo de coisa, de rolar uma transação ilegal, de uma pessoa ficar puta, ou de alguém escamar e tal, ou seja, de, tipo, gera problema pra Valve e não dá dinheiro pra Valve. São duas coisas que, obviamente, os caras não querem, né? Então, mais do que nunca, tipo, pra mim não é coincidência que isso tenha acontecido comigo agora, que isso aconteceu com esse brother, tipo, na semana passada, e que tem uma puta galera que tá acontecendo isso recentemente. Então, mais do que nunca, o pessoal tem que tomar cuidado em fazer comentários, mesmo que seja comentário de zoeira, pessoal. Tipo assim, eu não faço mais comentário de zoeira. Eu vou melhorar e mudar muito a minha conduta como usuário, né, do CS a partir de agora, velho. Essa é a realidade, infelizmente, né? E negociações sem comentar nada ali no perfil. Porque, pra quem... Cara, até as transações eu vou dar uma segurada, irmão, sinceramente. Assim, tipo, eu tava aumentando a coleção e tal, mas, cara, se essas skins voltarem pra mim agora, tipo assim, velho, por um tempo, acho que eu não vou comprar mais nada, vou doar algumas coisas pra galera também, pra, sei lá, cara, tipo, dar uma limpada no coração também. Saber que eu fiz um pouco alguma coisa de bom pra alguém. E é isso, entendeu? Vou dar uma respirada. Tipo, não tô, obviamente, confortável nesse momento pra botar mais grana e correr mais risco no CS, saca? Basicamente, recapitulando tudo, ele tava na conta dele e entrou banda comunidade. Apareceu esse alerta aqui que eu vou mostrar na tela. Aí apareceu essa mensagem pra ele. Esta conta foi trancada devido à publicação ou avaliação positiva de conteúdo suspeito na Steam. Quando um conteúdo na Steam é classificado como suspeito, a conta que o publicou e as que o avaliaram positivamente são trancadas. Eu já fiz denúncias de comentários que geraram tickets, por exemplo, ó, agradecemos por denunciar comentários, tá vendo? Eu já bani dois scammers, inclusive um entrou no Discord comigo, falando que ia me pagar por cripto, enrolou, 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 até pedi pra eu mandar a faca primeiro, falei que não ia mandar, cara, tipo, vi que era um scant, era em print e denunciei o cara, o cara caiu. Então, nessas, se alguém, se o próprio cara que recebeu o meu comentário ali, por algum motivo se sentiu ofendido, daí eu mandar uma mensagem pro cara perguntando se a skin dele tá à venda, qual o preço e tudo mais. Então, cara, no dia 3 de abril, eu recebi uma primeira notificação, eu não tinha visto essa notificação, e quando eu abro ela, eu não consigo saber qual é o comentário. Se eu abrisse aqui, por exemplo, no dia 3, eu tomei um sinal amarelo, e aqui aparecesse um pedido meu pra comprar uma skin, eu ia falar, puta, mano, não posso mais fazer esse tipo de comentário. Só que a Valve, ela não dá nenhum esclarecimento. Ela fala que você possivelmente feriu as regras e diretrizes, mas ela não mostra qual foi o comentário. Tipo, o que que eu comentei que não tava de acordo, saca? Aí hoje veio o segundo, e aí esse segundo já veio acompanhado de um community band, né? Outra coisa, um scummer, sabe aqueles plus happy fake, aqueles plus happy fake? Então, tipo, se alguém, se algum scummer cai, e tu comentou na conta do scummer plus happy, elogiando o cara, falando plus happy, dando joinha no bagulho dele, querendo escamar a galera, tu vai tomar ban também. Tá escrito aí claramente, ó. E as que avaliaram positivamente são trancadas para que o dono possa proteger a conta, o e-mail e o computador, velho. Eu vi que quando aconteceu com outros caras, como, por exemplo, o Anomaly, ele recebeu uma mensagem falando que em 15 dias ia ser liberado, né? E aí eu falei, cara, como que ele fez isso? Aí eu vi que ele entrava no perfil e tentava digitar o perfil dele. Quando eu fui fazer isso, olha o que apareceu pra mim. Se liga. Quando eu vi isso, cara, é óbvio assim, né, cara? Tipo, sangue... Não, mas tu vai resolver isso aí, irmão, 2038. Em 2038, a sua rubi vai estar valendo 2 milhões, mas nós quer resolver isso aí logo, né, velho? Ai, mas que merda, velho. É tipo os caras que acordam hoje, assim, e falam, pô, deixa eu ver como é que tá a minha conta da Steam. Faz 10 anos que eu não vejo, tem uns adesivos aqui. Tu viu que recentemente... Você sabe da história do Max Killett, né? Recentemente, a conta dele foi desbanida. Uma das, né, que aí ele tinha vários, vários, vários bots. Eu não sei se todos os bots foram desbanidos, mas teve uma aí que foi. Provavelmente foi isso aí, né? Tipo assim, a Valve coloca uma data pra ser desbanida. O bagulho foi as evidências que a Valve tem nas mãos. Um comentário pedindo pra adicionar pra negociar a skin. Uma troca que só a segunda parte mandou. Só que a Valve não tem acesso da sua transação por trás pro cara. Eu vi que, cara, até mesmo aqueles report bots, né? Eles podem gerar isso também. Eu vi um cara fazendo testes, ele pegou contas dele mesmo, pagou lá o aplicativo do report bot pra gerar report. Pra quem não sabe o que é report bot, é, cara, quando você, tipo, através de um robô, gera inúmeros reports, né? Como se fossem várias pessoas gerando um tipo de denúncia ali ao mesmo tempo. Então, cara... Tem que fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Uma pessoa que aleatoriamente não gosta de você... Às vezes você, como pessoa pública, tipo, tanto eu, o Saulo, qualquer pessoa que colecione skins, que tá na internet e tal... Cara, você pode simplesmente tomar um hate, você pode pegar uma galera ali, um grupo de haters e tentar sacanear também. Então, assim, né? Existem muitas possibilidades. Pode ser uma das pessoas da transação, como tu falou, pode ser uma pessoa que... Ou então algum dos comentários... Entendeu, pode ser alguém que tentou comprar uma skin minha e eu não quis. Então, algum comentário que tu fez na conta de algum... Tipo, você falou que começou a comentar até em perfil chinês, né? Tipo, o cara falou... Pô, esse cara aqui tá tentando me escamar. Vou denunciar ele. E aí pegou o seu histórico de comentários e viu que você frequentemente comentava e gerou esse problema. Eu acho que esse é o mundo mais possível, viu, Gambit? Mas esse ban seu vai ser resolvido, velho. Vai ser resolvido, eu tenho certeza. Amém. Você tem noção quanto que tava valendo? Quanto em grana? Porque o valor que a Steam vai falar aí é muito inferior ao valor real, né? Porque às vezes tem o overpay e tudo mais. Eu tava pra fazer isso, irmão, saca? Porque como são muitas skins... Vamos falar de float, por exemplo. Eu tenho três facas aqui, principais. Essa rubi é uma top 10 mundial. Essas duas aqui são duas top 2 mundial. Quando a gente fala de float, por exemplo, o que vai determinar o preço de uma skin que tem um float tão bom, que ela tá no top das melhores skins? Cara, a princípio, mercado. Tipo, você vê por quanto estão vendendo uma faca que tá acima ou por quanto estão vendendo uma faca que tá abaixo. Ou, por exemplo, se você tem uma top 1. Quanto vale uma faca top 1? Cara, é meio difícil, assim, porque não tem... O dono fala, né? Melhor, meio que o dono fala, mas obviamente se ele colocar um preço absurdo, também existe uma base de comparação que o mercado fala, cara, não, tua faca não vale tudo isso, entendeu? Então é um pouco complexo, cara. Algumas skins, assim, principais, eu tinha já uma avaliação. Tipo, a rubi, por exemplo, com essa valorização, ela já tava ali, cara, uma rubi normal, uma butter rubi, tava uns 75 mil renminbi, que dá mais ou menos uns 55 mil reais. Essa skin pelo float, do que eu tinha olhado, tava por volta de uns 110, 120 mil renminbi. Isso dá, tipo, uns 80 mil reais, mais ou menos. Mais? Tipo, essa faca, entendeu? Algumas skins, tipo, a Dragon Lore, tava por volta de uns 30, 32 mil reais. Essa Max Red, não é uma Max Red de Tier 1, né? Mas é uma Tier 6, com a direita com full vermelho e tal. Ela tava também uns 25 mil reais. Então, assim, eu tava pra fazer isso, mano, saca? De pegar uma tabelinha, assim, atualizar. Porque é, de novo, tem que entrar no mercado, tem que ver um Tier parecido, um float parecido, ou um adesivo colado no mesmo lugar e tal, e tentar avaliar. Tipo, eu chutaria, tipo, entre, sei lá, 250, 300, talvez. Eu chutaria, assim, não tenho muita certeza. Mas, tem mais de 300 mil reais aí, gambe. Porque tem muita skin sua com iBuyPower, velho. Todas as transações que eu vinha fazendo recentemente, né? Tipo, essa skin é com iBuyPower, essa também é com iBuyPower, essa também é. Então, eu tava pegando várias... Essa aqui é uma souvenir de Kato 14. Muita gente nem sabe que existem souvenirs de Kato 14. E é o único souvenir que existe, que é um foil do próprio logo do time. O logo em foil e só o adesivo do campeonato... Eu não sabia disso, não, velho. Isso aí é novidade pra mim. É porque não existe solto, real. Ele só vai até olo. Só existe paper e olo, exatamente. Aí, por exemplo, uma outra coisa que ninguém sabe, assim, quando eu descobri, eu dei uma pirada e eu tava querendo comprar algumas nessa pegada, por exemplo. Os de DreamHack são o único adesivo souvenir que dentro ele é dourado, mas o adesivo do time mantém a cor. Tipo esse 3D Max aqui. Mano, não é nem só a questão do que tu perdeu em grana, né, velho? O tempo que tu passou... Exato, mano, é a minha rede do CS, cara. Tipo, eu tô num momento, assim, que dentre as coisas que eu faço na internet e tal, tipo, de um ano, um ano e meio pra cá, eu comecei a dar uma boa atenção pro CS e eu venho trabalhando com CS, né? É o meu networking aqui também, irmão, saca? Aqui eu me conecto com pessoas, aqui... Não é só a trade das skins, a grana das skins em si, mas são as pessoas que eu conheço, os negócios que eu gero. Pô, semana passada eu joguei com Gal, joguei com Bolts. Então, né, tipo, você vai se conectando com pessoas, você vai criando uma história, você vai fazendo... E de repente, cara, o teu perfil, tipo, a sua existência naquele metaverso, naquele mundo, ela é completamente apagada, saca? Tipo, eu não posso abrir uma partida de nada agora. Eu não consigo jogar um casual, não consigo jogar um comp, não consigo fazer nada, absolutamente nada. E sabe que dia que vai ser desbanida a tua conta, Gami? Domingo de Páscoa. Que isso? E aí, toda Páscoa, tu vai ter que fazer alguma coisa, velho. Aí a Páscoa vai virar um dia que já é especial, mas pra você vai ser um dia mais... Vai ser, vai ser, velho. Domingo de Páscoa vai ser desbanido, velho. A gente passa por várias tretas, né, irmão? Tipo, eu já vi você passando por algumas situações difíceis, assim... Não, quando o YouTube, do nada, excluiu o meu canal do YouTube, eu fiquei em choque. Eu listei a revisão e, tipo, 15 minutos depois, o YouTube voltou o meu canal. Tá bom que o meu canal, depois que o YouTube excluiu o meu canal, nunca voltou a ser o mesmo, né? O meu alcance era gigantesco. O YouTube, ele deletou o meu canal, parece que... Foi como se eu tivesse criado um canal do zero. E nunca mais... Na verdade, não. É muito pior. Se eu tivesse criado um canal do zero, ele começaria a entregar aos pouquinhos e daria uma chance de você crescer. Tipo, o teu canal, assim como o meu... Ele travou. Ele foi com o limbo. Ele vai pra um lugar que, velho, tipo, não sai dali mais. E por erro do próprio YouTube, né? Que depois, tipo, se em 15 minutos depois, outro moderador do YouTube olhou pro meu canal e falou, pô, foi excluído injustamente. Tipo assim, tem situações... Cara, eu vi recentemente ter um brother meu. É o dono da 9Z, velho. O Frank Caster. Ele tomou um Vakban. E eu não voltei pra ver, assim, cara. Mas da última vez que eu tinha visto, ele não tinha conseguido recuperar a conta, velho. E é um dono de um time tier S, mano. Tipo, um time que acabou de jogar Major, sabe? Que o cara é dono do time. Aparentemente, ele tomou um hack. O cara entrou, usou cheat na conta dele e tal, tudo mais. Mano, Vakban e um abraço, né? Então, assim, cara. Tem coisas que fogem do nosso controle, mano. E a vida, infelizmente, ela é assim. Ela apresenta problemas, às vezes, que não tá no nosso controle, mano. O que a gente tira de lição disso? Tentar, ao máximo, não fazer nada suspeito. Porque, tipo, se um Scammer comenta, me adiciona pra fazer a trade, a gente para de comentar. Tipo, tudo que parece ser algo suspeito pra Steam, vamos parar de fazer. Vamos, tipo assim, rage no CES. Se você dá rage, para. Se você comenta no perfil da galera pedindo skin, pô, vi que tu tem muito skin. Manda uma aí pra mim. Para. Se você puder não comentar nada no perfil da galera, para. E já era, velho. Então, foi papo de 300 mil que tá na mão da Valve agora. Em valor real, né? Em valor de skin, vale muito mais, né? Se a gente for colocar 30% a mais de 300 mil, sobe pra quase 400 mil em valor de skin. E como eu falei, mano, meu perfil, tá ligado? Minha existência nesse mundo. Cara, tô investindo, velho, minha energia, meu tempo, nesse mundo, entendeu? Jogando, brincando. Então, além de tudo, tipo, é isso também. Não é só, ah, se o cara liberar minhas skins, eu vendo tudo agora e tiro a grana. Não, porra, não é o que eu quero. Senão, eu não estaria com as skins. Eu teria vendido, eu estaria fazendo grana. Eu quero ter meu perfil, eu quero ter esse status, mano, sabe? Pra você ter noção, assim, cara, quando virou o ano, e aí eu vi que ia ter um boom nas skins, e eu falei, velho, hoje pra mim é tão mais da hora ter skins. É uma parada que, assim, é tão louco, cara, porque você, tipo, investe num ativo que ele não fica escondido numa carteira, como maçã ou como bitcoin e tal. Cara, você usa a parada. É um status, né, cara? É uma coisa que você demonstra, que a galera vê, que a galera admira e tal. É como se fosse um carro, tá ligado? E você sabe que, pô, você tem um carro primeiro pra você, porque você curte aquilo. Mas é legal, você... A galera admira, inspira as pessoas e tal. Mano, virou o ano, assim, e eu falei, cara, juro pro Deus, mano, eu falei, eu vou vender a Porsche e eu vou investir em skin. Porque o que eu fiz de resultado em 2022, eu vou comprar, tipo, duas Porsches, tá ligado? E o Gambit, eu conheço ele, eu acompanho o estudo dele. Ele tinha uma planilha de cada adesivo de major que ele comprava e por quanto que tava valendo, e ele acompanhando a valorização de cada... Tipo, um adesivo de... Você viu, o inventário dele vale 300 mil. Mas um adesivo de 10 reais, ele tava ali acompanhando a valorização do adesivo de 10 reais, mano. Então era um bagulho ali satisfatório pra ele. Se você tem tesão em criptomoeda, ele tem tesão em skin, velho. Tu fez muita grana com adesivo também, né, Gambit? É, eu tenho essas planilhas até hoje aqui, na real. Elas estão aqui comigo. E é isso, velho. É você ver que, pô, tipo, não importa se você colocou 10 reais ou mil reais. Existe um caminho de você investir, se divertir naquele processo e ter retorno. É uma lição pra todo mundo aqui também, velho. Quando você coloca todo... Todo não, assim, ou muita grana, mais do que você poderia organizar e dividir ali. Você coloca muita grana numa coisa só, que tem um risco, velho. Se essa parada, tipo, der ruim, você vai ter que arcar com risco, saca? Então é uma lição, assim, porque o carro, mano, por mais que ele seja um passivo, ele não valoriza e ele tem seguro e não sei o quê, mano, eu tô protegido, velho. Meu carro tá segurado. Eu tenho um documento desse carro, tipo, ele é meu, tá ligado? Ninguém pode chegar aqui agora e falar, pô, você fez uma má prática com o carro, entendeu? Você, sei lá, colou um adesivo no carro, você não pode. Você botou uma roda errada, você não vai tomar seu carro embora. Não é assim, tipo, se eu cometei um crime, uma parada muito grave. Aqui, nesse universo da Steam, do metaverso, cara, é muita subjetividade. A gente tá muito sujeito a uma interpretaçãozinha, algo do nada, velho. Do nada, aleatoriamente, assim, do nada. Pô, você acorda, cara, acabou. Tipo, de repente, você tem toda a tua grana. E até você falou do Max Killett lá, né? Mano, o moleque perdeu a vida por isso, de uma certa maneira. Cara, da noite pro dia, a Valve falou, ó, não pode mais. Deu o suspeito que ele perdeu tudo que ele tinha, velho. Ele entrou numa loucura tão... Eu acho que ele tinha o carro, que foi a morte dele, ele foi o carro e ele tinha as skins. Eu acho que era isso. Só que ali era depósito por skin, retirada por skin. Então, tudo que ele tinha ali era skin. E eram os bots dele. E ele nunca queria imaginar que, tipo, ele tava sujeito a tomar ban de um bot. Um bot. Aí, perdeu um bot, tem, sei lá, mais 500 bots. E aí, do nada, da noite pro dia, vem o trade lock, o site dele fechou. E os 500 bots tomaram ban, tipo, instantaneamente, porque tava linkado ao API do site dele. Pum! Caiu, foi tudo, velho. Sua vida profissional e financeira completamente arruinada da noite pro dia, né? Uma situação triste, velho. Então, é isso, assim, família. Tem que, sei lá, esfriar a cabeça, tem que aprender, né? Tipo, eu já tomei várias pancadas na vida, assim como o Saulo. Várias coisas, tipo assim, da noite pro dia, alguma coisa vai lá e te fode, ou alguém te rouba. Saca? A gente tá sujeito a essas coisas. E aí, acho que no final, é você conversar aí com, sei lá, o que vocês acreditam, né? Com Deus, com a espiritualidade, com alguma coisa. E falar, pô, cara, o que eu tenho que aprender com essa lição? Se eu passar por essa, né? Tipo, no meu caso aqui, se a parada voltar, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? E é isso que eu tô pensando, velho. Acho que eu tenho que mudar a minha conduta. Acho que tem momentos, assim, que às vezes no jogo mesmo, cara, dou uma estressada, arrumo uma briga. Totalmente desprezada com alguém, que, cara, tipo, a gente tá ali só pra se divertir, né? Poderia fazer coisas melhores, mano. Acho que é isso, assim, de maneira geral. Mas vai dar tudo certo, irmão. É que eu tô passando por isso porque eu tenho que aprender alguma coisa e eu merecia passar por isso de alguma maneira, né? É que a gente fala... Parece que pelo menos merecer ter meu perfil de volta, ter minha skin de volta. A gente fala, tipo, vai dar tudo certo, vai ser desbanido, mas você que tá sentindo na pele, é um alívio, assim, mas ainda não saiu o ban. Mas creio eu que esse ban que tu tomou é o mais fácil de ser revertido e tomara que a Valve consiga resolver rápido pra você não ficar sofrendo, né? É um usuário da comunidade, né, cara? É um cara que... Pô, mano, eu faço algo em prol do CS. Acho que todo usuário faz algo em prol, mas, obviamente, eu num nível maior, né, cara? Tipo, tô investindo mais, tipo, né? Produzo conteúdo também e tal. Então, eu sou uma peça útil pra Valve, né? Por que que, tipo, vai me descartar se eu não fiz, de fato, algo totalmente errado, né? Se eu não cometi um crime, se eu, tipo, prejudiquei alguém, se eu não escamei alguém. E eu sei que eu não fiz nada disso. Então, eu tô em paz, mano. Tô em paz, confiando em Deus. Cabeça erguida aí, tipo, acordar aí amanhã, depois de amanhã, com um vídeo novo, pô, deu tudo certo. Foi desvanido, velho. Ó, guys, quem aí já passou por situação semelhante, conhece alguém que passou por situação semelhante e conseguiu resolver, manda no Instagram do Gambit, é arroba Gambit, não é? Como que é? Arroba Gustavo Gambit. Arroba Gustavo Gambit. Manda um direct pra ele, falando, ó, eu passei por isso, eu mandei tal, 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 tal coisa pra Steam, a Steam reverteu, pra dar uma ajudada, velho. O Juninho falou que mandou o ticket, esperou e saiu, em 3G saiu o ban dele. Vai dar certo, velho, vai dar certo. Até o ILCSS, aqui da live também, ele mandou assim, ó, dá pra ver seu comentário pelo histórico de comentários. Lá aparece os deletados também, me mandou um link, eu abri, cara, realmente, não sei se vocês sabem disso, tem um link aí que você consegue ver todo o seu histórico de comentário, só que eu não achei nenhum comentário banido aqui, tá ligado? Tipo, eu tô procurando, mas a princípio... E ó, dá pra ver aqui, olha os comentários, aí ó, este item foi movido ou excluído, mas aí foi o... Mano, foi só eu assinando o perfil de alguém, mano. Mano, e você, e será que foi esse link do teu Instagram, velho? É o link do meu Insta, se tivesse um link errado aqui, beleza, eu tô clicando no link, e foi, mano, isso aí eles vão reverter, Gambit, eles vão reverter isso, isso aí é 100% reverter, velho, não tem como. Provavelmente foram esses comentários de negociação, né? Esse cara que eu vi no YouTube, ele falou isso, assim, que no comentário que ele fez foi falando sobre trade, e aí o perfil dele foi... Mano, se vocês têm... Ó, isso aí, então já é mais uma... Informação. Informação. Se vocês têm... Tem muitos sites que mandam você colocar o site no seu nick pra ganhar bônus extra. Exato, mano. Inclusive um site que me patrocina, que é o CS Fail. Só que o CS Fail é diferente. O CS Fail, aqui na minha conta, por exemplo, ele deixa você colocar apenas Fail. E aí você coloca apenas Fail. Fail é falha em inglês, não é, Gambit? Pode ser o nome. É, o meu nome pode ser recebo Fail. Agora, se o site te fizer colocar, sei lá, um exemplo, csgo.skins, não coloque, irmão. Não vai colocar o link do site no teu nome, porque se a Valve for procurar... O perfil, né, mano, no comentário, tipo, nos teus comentários mesmo, né? Tipo, tu vai ali no teu perfil e comenta o link, tipo, ali embaixo. Cara, tudo isso, mano, eu acho que tá, assim, sério mesmo, rapaziada, eu acho que tá mais perigoso do que nunca, tá ligado? Foto de logo do site, tira, não vale a pena tu deixar pra correr risco de... Porra, tu vai ler de A? Aí na hora que vai lá, os caras querem banir os botes do site e aí pega a tua conta achando que é bot. Aí acabou. É, são muitas possibilidades, família. Agora esperar a Steam. Esperar um pouquinho, o que é a parte mais difícil é essa, ficar parado esperando os caras responderem e tal. Vai ser duro pra dormir, vai ser duro pra comer, vai ser duro pra fazer qualquer tipo de coisa, velho. Mas vai ser revertido, o Gambit, pode ter certeza que isso aí vai ser revertido. Gratidão aí a você, rapaziada toda aí mandando uma vibração positiva aí. É isso, velho, é só o que precisa nesse momento não. Falaram que quem denunciou tu foi um dos caras que tu ensinou a pegar a mulher e não pegou nenhuma, Gambit. Aí não tem como, pô. Aí eu sei que eu digo, não. Inclusive você, né, mano? Saulinho, a galera não sabe da história, né? Saulinho, a esquizinha desbloqueada, né? Saulinho versão antiga gordinha, não sei o que. Ah, mas aí foi... Aí o cara conheceu o gamit, conheceu o gamit e já logo casou, pára. Eu não fiz o curso do Gambit, não. Deixa o depoimento aí, Saulinho. Eu vou ter que abrir a Hotmart aqui, achar seu e-mail, seu nome aqui, não faz isso não, pô. Eu não fiz nada. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, Gambiteira. Vou fazer um sorteio aqui pra galera. Mete em marcha aí, mete em marcha. E vai dar certo isso aí, velho. E, mano, Deus quiser, as paradas liberando aí, vamos fazer um sorteio da hora também. Tô sentindo falta disso, mano. Preciso fazer algo positivo também, né, mano? Passar pra frente um pouco aí as paradas que eu venho conquistando aí graças a Deus. Tu vai desbanindo aí, Gambit, na tua conta. Tu vai ter que me prometer que tu vai começar a fazer livezinha de CS, velho. Puta, mano. Livezinha jogando um CS só na moral. O que tu consegue? Tu tem carisma, tu tem skin que muita gente gosta de assistir gameplay com skin. Agora, habilidade no jogo eu já não posso falar, né, velho? Cara, eu só vou abrir live se tiver o gan aqui do Saldo. Não, mas é lógico que vai ter. Nós vamos jogar junto. Tamo junto, Gambiteira. forte abraço. Fica com Deus. Uma madruga pra vocês aí, mano. Fiquem bem. É nóis, irmão. Um abraço.